Música Você já assistiu o Treta News? Então vamos direto pras notícias! O Youtube anunciou hoje que não vai mais colocar anúncios em canais com menos de 10 mil visualizações totais. Ou seja, esses canais não podem mais monetizar os vídeos e ganhar dinheiro. Vale ressaltar que são 10 mil views em toda a história do canal, e não em um mês. O motivo disso provavelmente foi a polêmica recente, em que o Youtube estava colocando anúncios em vídeos extremistas. Segundo o post no blog oficial do Youtube, essa medida vai facilitar a análise deles, para verificar se os canais com anúncios estão seguindo as diretrizes da comunidade. E também é notícia! O streamer Ice Poseidon estava fazendo uma live enquanto jantava num restaurante, quando de repente foi atacado por um hater, portando um extintor de incêndio. Confira um momento. mungkin podemos ter medo, não sei que estavam com as direções. não sei que você tem mais seriousness. E aí tipo, o quê que tá fazendo isso? O pulые embaixo, o imagina o que então está fazendo isso? Ei meio que elas mencille, mano. É muito longe. O seal raba� O próprio hater e seu grupo também filmaram um ataque. Confira. Apesar disso, o streamer já passa bem. Então é isso galera, essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.